Você não pode começar a vir aqui brincar atalho Tão vendo? Aqui o trust já tem nome Você não pode vir aqui falar do Yurikai Falar do Yopi, falar do Paul Nelson E a tipo porra, são niggas básicos mano Vocês já sabem como é que a cena funciona Quer brincar? Vamos partir mano Não tem nada, não tem nada Mama disse que tem medo dessa vida gang gang Mas eu meti pé na estrada pra lhe pôr viver bem Como os niggas, tá batendo bem Só que eu vi com tudo nesse jogo mano é bem bem Caboza News Esse irmão flow com Yanzin Mas o Rera da Vinci Yurikai vida dançar o game Fica tipo o teu paquito No da fofo mandanga não vem Como contigo ravido Hum Je fais mon retour sur le terrain com Zizou Ma ex sur la linde, je décroche gros bisous Moi je viens de Ibar, mais non fais mani Tropa chic, todo chic, quero até o Mali Checa o Mali, barita gelari Tu a viver tudo de novo, vamos já no rero que eu já vi Mama disse que tem medo dessa vida gang gang Mas eu meti pé na estrada pra lhe pôr viver bem Como os niggas, tá batendo bem Só que eu vi com tudo nesse jogo mano é bem bem Hum 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 Esse irmão flow com Yanzin Hum 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 Mas o Rera da Vinci Tô trancado com a gang na na Sempre focado mano e move Eles querem saber de onde eu vim Porque minha vida é tipo move Mano vim da street Aqui não é sorte Tive que dar revira a volta pra bater forte Xiii Trouxe boa ideia do sonheiro trap Upa Zazete e flow vão corda Tupac Upa Kazubilo mano tá batê Upa Tipo meus sons treinam Karate Faço money money no show Olho o Rera ficou no show Na minha cama tem duas roças Ninguém tá batê como nós Espera mesmo pra ver depois Tô na tela baixa tua voz Cheguei Hum hum Cheguei Hum hum Esse irmão flow com Yanzin Hum hum Cheguei Hum hum Cheguei Hum hum Mas o Rera da Vinci Upa 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 Kambunsai News O blogger mais procurado do mundinho Upa 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 Upa